Vamos cantar o hino da velha guarda? Estamos aí, como vocês estão vendo, estamos velhos, mas ainda não morreram. Estamos aí, como vocês estão vendo, estamos velhos, mas ainda não morreram. Enquanto a vida é esperança, diz um belo estado, quem espera sempre alcança. Nosso teor não é o melhor a ninguém, nós só queremos mostrar o que a velha guarda tem. Nosso teor não é o melhor a ninguém. Comecei na Portela com 4 anos de idade, levado pelos meus pais e onde eu estou até hoje. Eu sou da época que a Portela era onde era o botiquinho, depois foi o botiquinho do notinho, de nós descermos segurando pela cerca e o barracão era pequenininho. E o instrumento era guardado embaixo do barracão, de forma de sambar o barracão pulava. Cheguei na Portela, encontrei Paulo, Alvaiade, Ventura, João da Gente, não tinha Natal, não tinha cinema, não tinha orgia. Então tinha era sambista, nato, de pé no chão, samba rasteiro, sambabão, entendeu? Então conheciam Alvaiade, Manacéia, Mijinha, Manel Bam Bam Bam, só gente forte, sambista de fato de direito, entendeu? E era um samba nato, entendeu? Aquele samba que comovia e você ia para casa, tinha vontade de voltar e vir outro dia. Hoje eu não vou terminar, hoje eu não vou terminar, a banqueira de cartó, pega os tempos que afogiu, o instante de Israel, dizendo que o samba era seu. Eu falo do cruz, bebê a cruz de madureira, quando só falavam Paulo, deixa que os fiores têm a Portela. Portela, eu acho que eles me indicam, já estou chorando e nem posso me lembrar. Seus livros têm, tantas vagas na tela, eu vou falar da Portela, hoje eu não vou terminar, a banqueira de cartó, velhos tempos que afogiu, o instante de Israel, dizendo que o samba era seu. Eu falo do cruz, bebê a cruz da Tureira, todos só falavam Paulo, deixa que os fiores têm a Portela. Paulo e Claudio, quando chegavam a roda de samba, todos corriam pra ver, se não me põe a memória, no livro da nossa história, vem conquistas a valer. Juro que nem posso me lembrar, se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar, eu juro. Juro que nem posso me lembrar, se eu for falar da Portela, hoje eu não vou lembrar. Quando vem, quando vem, quando vem ao mesmo dia, eu me levanto, começo logo a cantar. Juro que nem posso me lembrar, se eu for falar da Portela, hoje eu não vou me lembrar. Juro que nem posso me lembrar, desde o dia que ela foi embora, eu guardo essa canção, eu vou embora. Desde o dia que ela foi, desde o dia que ela foi embora, eu guardo essa canção, eu vou embora. Todo mundo junto! A minha história na Portela se coincide com a história do meu pai, né? Meu pai era o cavaquinho da escola e foi o cavaquinho da velha guarda. E após a morte dele, eu fui convidado pra entrar na velha guarda da Portela. Mas, desde criança, eu sempre acompanhei a velha guarda, por intermédio do meu pai, né? Meu pai também era músico, eu acompanhava o Candeia, eu ia muito na casa do Candeia. Os compositores da Portela frequentavam muito a minha casa. Essa coisa do meu pai toca cavaquinho pra fazer fita pra eles. E acabei ouvindo aquelas músicas, aprendendo e gostando, né? Conforme eu fui crescendo, o meu desenvolvimento através da música foi totalmente ali. na Portela e, com a morte dele, eu fui convidado pra entrar na Portela, entendeu? Eu comecei na Portela como passista-pandeirista show. Seu Natal foi que me trouxe para a Portela. Sou o primeiro passista-pandeirista show de escola de samba. Comecei em 1946 para 1947. Naquele tempo, a bateria era de esquentar, o tamborim era quadrado e... Havia as batalhas de confete, havia tudo que hoje não existe, né? No carnaval. E ali, participei do conjunto Mensageiro do Samba. Eu, Candeia, Casquinha, Bubu, Arlindo Cruz, Jorge do Violão. Depois participei também do conjunto Ari Bossa Nova e seu espacista. E sou parceiro e primo do Casquinha e do Tijolo também. Música Música Aí te põe, meu peito, meu amor, meu peito para aliviar, meu peito, que porque já padeceu demais. Agora tens um mundo assim, mais a caminhar, não sais de sofrer, não sais de errar. Eu, você em corpo, eu nem fio, mas agora vou me enxergar, para me fazer carinho, mas pecadora. Vai, pecadora arrependida, na data da sua vida, por favor, me deixe de paz. E, tá chegando aqui, desgosto, eu não quero um destino, palavra de mim não volta atrás. Eu quero amor, meu peito para aliviar, meu peito, que porque já padeceu demais. Ai, demais, eu quero amor, meu peito para aliviar, meu peito, que porque já padeceu demais. Ai, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperança e de alegria Tempo atrás eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás, quantas lágrimas, quantas lágrimas eu tenho derramado Só em saber que não posso mais reviver o meu passado Eu vivia cheio de esperança e de alegria Tempo atrás eu sorria, mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás, mas hoje em dia eu não tenho mais A alegria dos tempos atrás, só melancolia, com meus olhos mais Vai contar saudade, com a saudade, se houvesse... Sou filha de Manassé e dona Neném, dona Yolanda Bem, eu faço parte de uma nova geração Mas sempre convivi com a geração anterior à minha Através do meu pai Que sempre esteve na Portela E vivi e trazia os amigos para casa Para cantar, para fazerem sambas Para fazer reunião, rodas de samba Então eu me sinto integrada à geração anterior E procurei sempre acompanhá-los Porque para poder fortalecer a minha história A história do samba, a história da Portela Poder fortalecer e entender melhor Porque não tem história sem entendimento E sem esse acompanhamento Aquele negócio, o samba, para mim, é tudo É o meu segmento Tenho um carinho muito grande pelo samba E o samba evoluiu Porque naquela época, conforme o monarco nisso Ali era o sumo O grande sumo que se tirava Tinha amor à escola Todo mundo vestia a camisa Atualmente agora todo mundo é sambista Mas os verdadeiros sambistas ainda estão em evidência Música Chegou a hora de caminhar Eu vou Vou pra Portela que o samba Já me chamou Chegou a hora de caminhar Eu vou Vou pra Portela que o samba Já me chamou Samba bonito na Portela Eu vou Vou pra Portela que o samba Já me chamou Vou pra Portela que o samba Vou pra Portela que o samba Olha a batutada da Portela Portela Portela